Crypto Winter is coming. O cenário de cripto não anda nada bom, especialmente depois da queda da stablecoin terra OSD e do aumento dos juros nos Estados Unidos. Entenda a crise no mercado de criptoativos, agora no Cashless. Toda oscilação é esperada. Mercados ativos de risco, você esperaria ter algum grau de oscilação. De fato, essa conjunção de fatores, mas acho que talvez o mais interessante, o mais impactante deles, tenha sido o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que isso realmente é devastador para ativos de risco. A gente viu o startup tendo problema, a gente viu a cripto tendo problema, a gente viu a bolsa tendo problema. Então, são vários cenários que meio que se acumulam. Mas as derivadas disso é que são interessantes da gente avaliar. Eu estava lendo aqui, um pouco antes da gente começar, o impacto lá em El Salvador. Uma das primeiras coisas que a gente estudou também no ambiente cripto foi a adoção do Bitcoin como moeda oficial de custo corrente lá. E perderam mais de 50% do valor investido lá, por conta desse inverno cripto. O que está gerando protestos na rua, toda essa aposta que foi feita na época, e que, para o pessoal que está ouvindo a gente, tinha alguma lógica, dado que o que você estava tentando fazer era reduzir as taxas das tarifas de transferência, dado que muito do dinheiro que entra em El Salvador vem de pessoas que estão morando fora e mandam dinheiro para lá, para parentes. Então, esses custos de transferência internacionais não são irrelevantes lá. Tanto é assim que a ideia do Bitcoin foi uma ideia fomentada pelo presidente, que hoje em dia agora está tentando lidar com essa circunstância, dado que se perdeu uma quantidade bem significativa do investimento feito. Mas se o governo está complexo, o cenário privado, embora você tenha alguma perspectiva que sim, algumas empresas vão quebrar, você tem alguma segurança que talvez esse inverno cripto seja menos traumático do que os anteriores. Por que as pessoas estão falando isso? Primeiro que agora você já tem empresas com equipes que são mais sofisticadas em relação a outros invernos criptos, a invernos criptos anteriores, como por exemplo de 2018. Porque você teve uma migração bem significativa, bem relevante, de pessoas talentosas de finanças tradicionais para esse mundo cripto. Então, essas pessoas, em alguma medida, já estão mais acostumadas também a lidar com situações financeiras que são de alta complexidade. Grande parte do pessoal do mercado financeiro enfrentou a crise de 2008, vem enfrentando crises no Brasil desde 2015, e dentro do cenário lá fora também foram várias as crises que meio que oscilaram ao longo do tempo. Então, é um pessoal que já está mais qualificado para poder lidar com isso. Sem contar com o fato que você tem muito mais capital hoje investido do que você tinha em 2018. Então, você tem uma capacidade de financiamento e de caixa para você sobreviver um período que seja do bear market, que as pessoas falam do mercado de baixa, que vai se prolongar durante esse período pós-inflação. Naturalmente, das iniciativas, talvez a gente tenha uma menor diversidade agora, você tenha pelo menos uma interrupção nesse fluxo de diversidade que estava sendo montada a partir do cenário cripto. Mas o que eu tenho lido e o que eu tenho visto é que a tendência é que ele sobreviva e talvez volte mais forte pós esse período de alta de inflação. Já tendo sobrevivido, as empresas estavam mais bem estruturadas e com talentos mais diversificados para poder lidar com esse cenário de complexidade financeira. Então, é mais ou menos isso que a gente está esperando. O problema é deixar o tempo passar. Esse é o problema. Mas não tem muito o que fazer, não sei esperar, acompanhar o que vai acontecer. E aí, para isso, o pessoal já sabe, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.